Eternos Peregrinos Um livro psicografado por Guaraci de Lima Silveira Por Espíritos Diversos A Santa e o Curandeiro As faces daquela moça tinham algo que tocava Absolutamente belas e radiavam simpatia e bondade Havia completado 20 anos e era amiga e companheira Ao mesmo tempo em que severa e disciplinada Naquele lugarejo não havia quem não enaltecesse suas virtudes Sua singeleza e singularidade Ainda não fora tocada pelo olhar mágico de um príncipe Claro que muitos tentaram Porém sua conduta sempre reta Fazia aqueles moços respeitarem seus limites Vera, sua mãe, no entanto Sabia que na intimidade daquele coração Havia um trono especialmente reservado Para quem seria ele? De onde viria? A moça não se importava com a idade Já estava além do limite de casar E já possuía todo o enxoval necessário Bem como o dote a ser oferecido Seu pai era um próspero mercador de especiarias Trazidas da Índia e distribuídas em vários portos da Europa Do palacete em que morava Raíssa observava o pôr do sol Bem como o alvorecer do dia Era adepta a esses quadros espetaculares da natureza Quando em observação Sempre entoava uma suave melodia A língua era desconhecida de todos Mas ela, sorridente, dizia ser de uma civilização Que um dia retornaria à face da terra Será que as civilizações mortas ressurgirão um dia? Raíssa não se importava com os comentários Acerca de suas certezas espirituais Assim, vivia E nos dias de festas Enfeitava o salão e preparava as donzelas Para as conquistas de seus pares Era excelente estilista Desenhava como ninguém Os mais belos vestidos Que encantavam os olhos que os observavam Assim, de predicado em predicado Alcançou aqueles corações simples E de poucas expressões Ou argumentos superiores Desde cedo Aprendeu a ler e a escrever Lia sempre E escrevia com uma rapidez assustadora Seus escritos eram repassados Para as pessoas em forma de páginas soltas Ou pendurados em varais culturais Em dias de feiras Para que todos pudessem apreciar Suas páginas românticas Assim, prometentes consortes Dedicavam-se mutuamente àqueles escritos Como que para selar seus compromissos Até os meninos e meninas Entretiam-se em repassá-los Mesmo não sabendo ler ou escrever Sabiam apenas que o conteúdo era de amor E isso lhes bastava As páginas vinham adornadas com molduras em púrpura Geralmente simbolizando alianças e corações E isso era encantador Um dia, Raíssa adoeceu Ficou gravemente enferma Sua voz emudeceu Suas faces empalideceram E suas mãos de fadas Ficaram hirtas sobre as cobertas De seda e linho Todos queriam visitá-la Já que a morte se pronunciava iminente Seus pais, contudo Protegiam-na daqueles assédios Voluptuosos De energias descontroladas E eles estavam certos Visitar pessoas doentes Deve ser uma arte É necessário levar-lhe saúde Através de paz e harmonia Raíssa pouco se alimentava E olhava perdida para algum além Aos poucos, seu corpo belo Foi perdendo forças E em pouco tempo Eram amontoados de pele e ossos Suplicando a misericórdia da morte O lugarejo estava triste Os pássaros deixaram um pouco seu cantar E foram pedir a mãe natureza As folhas e raízes Que pudessem restituir a vida Aquele ser tão amado E querido por todos Certo dia Apareceu ali um viajante Vindo do oriente Veio junto As especiarias E desejava implantar Em solos do ocidente A doutrina do seu mestre Era um homem estranho De roupas exóticas E cabelos cortados Em forma de tiras Que iam até o pescoço A barba Era convenientemente Aparada Formando um cavanhaque Que mais amedrontava Do que adornava Porém Trazia paz Em seu olhar E gentileza E singeleza Nos seus gestos Postou-se na pequena praça central E pôs-se a meditar Os transeútes Ao passarem Observavam sua posição de ogue Paralisado Como que uma estátua Dias depois Após alimentar-se De grãos Que trouxera na sacola Resolveu andar E conhecer melhor O lugarejo Para estabelecer Sua tenda De doutrinações Era um dia Daqueles Em que a história Se nega A registrá-los Raíssa Enfim Deu seu último suspiro Naquele corpo Extremamente debilitado O luto Foi geral Filas Se formaram De fronte ao castelo Para a última olhada E a despedida final Findo o tempo O corpo Foi depositado No mausoléu Construído E adornado Para receber O corpo Daquela virgem Os dias Que se seguiram Foram de peregrinação Aquele local Para os pedidos De ajuda Principalmente No campo Dos amores impossíveis A fama De Raíssa Começou a correr mundo E não demorou muito Para que fosse Canonizada Por aquelas Pequenas almas De gostos simplórios Os pedidos Passaram Dos ajustes Amorosos Para as descobertas De tesouros Mortes Dos indesejados Pragas Para lavouras Dos inimigos Enfermidades Para os pais Afim de abreviar Recebimento De herança Etc Etc O moço do oriente Também foi atraído Para aquele local Percebeu Que os pais Da morta Orgulhavam-se Da filha E começaram A cobrar Pequenas quantias Para cada pedido Diziam Que era para ajudar Na conservação Do mausoléu E na construção De um templo Para melhor Atender aos pedintes E fizeram Uma tabela De preços De acordo Com o tamanho Do milagre A ser buscado Os pedintes Quase sempre Simples Camponeses Acreditavam Nas forças Daquela santa E pagavam O exigido Acreditando Que estavam Comprando O que desejavam O comércio Se estabeleceu E não demorou Muito para que Um grande templo Fosse construído Em redor Daquele mozoléu Um escultor Recém-chegado Esculpiu em mármore A figura da moça De acordo Com as descrições E por incrível Que pareça Vendo a escultura Via-se raíça Tamanha Fidelidade Daquela obra De arte Chegou Chegou até o ponto Aquela história Que ninguém Tomava decisões Importantes Ou não Sem antes Fazer uma consulta Ao oráculo O moço Que desejava Implantar As lições Do seu mestre oriental Ficou encantado Com a escultura Da moça Era de fato Muito bonita Pensava Ao observar Com longos perigos Os traços Daquela figura Feminina Ele costumava Ir ao oráculo À noite Quando todos Já tinham se ido As peregrinações Terminavam sempre Com o pôr do sol Após o ritual Implantado Pelos pais Da menina Em lembrança As suas observações Daquele evento E ao raiar do dia Copiando igualzinho O gosto Da moça E os rituais Foram cada vez Sendo mais sofisticados E ganhando adeptos Que os fazia em casa Em viagem Ou onde estivessem Nessas missões Tem sempre uma data De início e término De sorte que a missão Daquele moço De cavanhaque estranho Estava se atrasando No seu início As forças cósmicas Contribuem conosco Quando cumprimos Nossos compromissos Nos tempos certos Depois Se passar o momento Perdemos o tempo E certamente O fracasso Será iminente Contudo O moço Encantara-se Com a estátua E começava a trocar Sua missão Pela admiração Daquela imagem Feita de mármore Teve então Uma ideia Começaria a comprar Cobrar consultas Sobre as raízes Curadoras Que bem conhecia Com o dinheiro Compraria um barco Contrataria marujos E iria para alguma Ilha deserta Com aquela estátua Nossos desejos São ordens Para nossas mentes E elas trabalham Acirradamente Para nos atender Assim As coisas Começaram A dar certo Para Yandi Era esse Seu nome As raízes Curavam Ou cessavam A intensidade Das dores E ele Se postava Ao lado Do templo Da sua deusa E aproveitava Os caravaneiros Para vender-lhes Os produtos O barco Foi adquirido E o roubo Da estátua Se deu Numa noite Fechada De tempestade Quando todos Se aquietavam Em seus leções Temendo A ira Do senhor Marujos De outros locais Realizaram O roubo Sob o olhar Atento De Yandi E fartas Moedas Que lhes Caíram Das mãos O Mediterrâneo Estava bravo Mas era necessário Arriscar O barco Era forte E assim Aconteceu Devidamente Camuflada E protegida A estátua Foi colocada No porão Daquela embarcação Que rumou Celere Em busca De um lugar Deserto Nas costas Africanas Existiam locais Ainda Inexplorados Pelo homem Num deles O nosso herói Das missões Abandonadas Resolveu Estabelecer-se Fez um subterrâneo E erigiu ali O templo Particular Da sua deusa Lá no lugarejo O sumiço Da estátua Foi tido Como um milagre E o pedestal Onde fora depositada Tornou-se Ponto de referência Para os pedidos E acendimento De tochas Para as vigílias Noturnas Que agora Se faziam Intensamente A deusa Havia se tornado Luz E desaparecera Nas estrelas Esta Era a explicação Que os pais Raíssa davam Para os peregrinos Que cada vez mais Adoravam os ossos Daquela moça Morta Fazia algum tempo Numa noite Yandy Desceu Os subterrâneos Precisava Adorar A sua estátua Seu coração Estava apertado Alguma coisa Gritava Dentro de si Querendo falar Após duas horas De meditação Sua mediunidade Enfim Abriu-se E Raíssa Lhe surgiu Viva Como que saindo Daquela estátua Era de novo A mesma moça Encantadora De olhar E de gestos Sublimados E envolta Em luzes Multicores Yandy Não temia As aparições Quantas delas Presenciou Nos mosteiros Onde passaram Sua infância E juventude O que incomodava Aquele moço Era o silêncio Da sua aparição Ela apenas O olhava Como que pedindo Uma explicação Tempos depois Desapareceu Yandy Continuou meditando E olhando A estátua E se perguntava Sobre a mudez Daquela moça Que o encantara Dias e noites Se passaram E ele continuava Pensativo Trabalhava Com maestria E manipulava Recursos médicos Como ninguém E seu ofício Foi ganhando fama E chegou Ao lugar Onde Raíssa Vivera Sua curta Encarnação Nem todos Os peregrinos Enfermos Conseguiam cura No templo Da deusa Raíssa Assim Preferiram Buscá-los Na medicina Conhecida Na época Yandy Era o mais Respeitado Dentre todos Os curandeiros Embarcações Começaram a chegar E Yandy Os atendia E as enfermidades Cediam E os enfermos Conheciam um pouco De conforto Para seguirem Suas vidas As doenças Eram quase sempre Por viroses Que se estabeleciam Nas gargantas Abdomens Ou músculos Quando os carmas Permitiam a cura Se fazia A Yandy Quando os carmas Permitiam a cura Isso acontecia E Yandy Bem entendia isso De modo Que não enganava Ninguém Dizia se podia Ou não curar A enfermidade Tudo depende Do doente Ele afirmava Aconteceu Que um dia Uma pessoa O reconheceu Na verdade Mirov Sempre desconfiara Do sumiço Da estátua Com o sumiço De Yandy Deram-se No mesmo tempo Mirov Possuía Tino policial E começou A tecer Os fios Daquele enigma Não se afastava Muito da tenda De Yandy E observava O tempo todo Nos mínimos atos Numa noite Percebeu Que o indiano Desapareceu Num subterrâneo Claro Que os místicos Possuem Comportamentos Diferentes No dia seguinte Enquanto o curandeiro Atendia A extensa fila De doentes Mirov Penetrou Sutilmente O subterrâneo E deparou-se Com a estátua Havia Descoberto O segredo E precisava Alertar A comunidade Daquele Lugarejo Sobre o engano Que estavam cometendo Em adorar Tochas Para reverenciar Uma estrela Que havia fugido Do pedestal Para se estabelecer No firmamento Tempos depois O mito De raíça Havia desaparecido Quase que totalmente Não fossem As beatas De plantão Que sempre Encontravam Motivo Para continuar Não conseguiu dormir O curandeiro E retornou ao plano espiritual As culminâncias E seriam representantes Sabemos Hoje Que o homem É um anjo Nascente E que séculos Correrão Sobre séculos Antes de finda A empresa De seu apuro Duílio Berne Brasil Mais além Febre 1991 Capítulo 21